Agora você vai acompanhar o quadro Um Toque de Classe, o maestro Vladimir Silva comenta na edição de hoje sobre um grupo internacional de coral. Veja qual é agora. O Syracuse University Singers é um grupo coral que se apresenta frequentemente em conferências regionais e nacionais da Associação Norte-Americana de Regentes de Coros, Organização Nacional de Coros Universitários e Sociedade de Compositores. Eles já participaram de competições internacionais na França e na Bulgária, ganhando o Grand Prix no Florege Festival de Tour em 2015. O grupo recentemente realizou sua primeira turnê pelo Brasil, apresentando-se em São Paulo, João Pessoa e Campina Grande. O coro, formado por cerca de 40 alunos, do primeiro ano do bacharelado até a pós-graduação, tem um álbum gravado, Mistérios e Maravilhas, disponível em plataformas de streaming. Em todas as apresentações da turnê, o grupo cantou música coral brasileira e norte-americana, incluindo peças tradicionais, novas composições e arranjos, repertório que expressa tristeza, alegria, paz e esperança por um mundo melhor. O desejo do grupo com esta ação é que, por meio do aprendizado e do compartilhamento de músicas de diferentes culturas, o crescimento e o respeito mútuo floresçam. Música O Syracuse University Singers é dirigido pelo professor John Warren, que é o regente principal, DJ Pickle, que é o regente auxiliar, Marina Mazukova, que é a pianista, Joshua De Caney e José Pepe Calvar, que são percussionistas. A vinda do Syracuse University Singers para Campina Grande marcou também o lançamento oficial do 15º Festival Internacional de Música de Campina Grande, que acontece de 12 a 21 de julho. Para maiores informações, acesse o QR Code que aparece agora na sua tela. O nosso Toque de Classe fica por aqui. Até breve.